A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 EU FUJÊNCIO EU CONHECE O SEU TIO MUITO BEM MAIS DO QUE A SENHORITA IMAGINA POR ENQUANTO EU VOU CONFISCAR ESSA ARMA SE QUISER RECUPERÁLA PEÇA AO SEU TIO PRA MOSTRAR OS PAPÉIS PARA PODER COMPROVAR QUE ESTÁ TUDO EM ORDEM É VOCÊ QUE DECIDE LÁZERO O QUE QUER FAZER DA SUA VIDA EU LAMENTO, SEU FUJÊNCIO Mas o capitão tem razão. O que eu mais quero é que meu filho me respeite, que acredite em mim. Então eu... Aceito sua proposta de trabalho, capitão. Muito bem, rapaz. Muito bem, vamos. Maldito, Damian. Mas isso não vai ficar assim. Claro que não vai tirar meu filho de mim. Não. Não. Antes que isso aconteça, vai saber que esse menino, que é meu neto, não é seu filho. Não é. Você vai ver. Vai ver, Damian Fabry. Vai ver. Confiscar minha arma? O senhor não pode fazer isso. O meu tio me deu pra minha proteção. Hoje mesmo eu posso pedir os documentos que precisa, mas eu não vou entregar a arma. Não é necessário, policial. mas o senhorito está com os papéis em dia. Não é preciso confiscá-la. Eu lamento. O meu dever é ficar com a arma. Vou devolvê-la assim que verificarmos os documentos. Aqui está. Com licença. Sim, por favor. Obrigado. Só você pra tirar a arma na frente de um policial. Acha que eu fiz de propósito depois de tudo que aconteceu? Eu nem sabia que ele estava aqui. Eu nem sabia, eu nem sabia. E agora o que a gente vai fazer? Agora esperar que os policiais tenham algo mais importante pra fazer do que começar a investigar de onde veio essa arma. Hernan. Hernan. E se encontrar o corpo da Zully? Não vou encontrar. É impossível. Queridos companheiros de Nossa Senhora do Mar, se vocês votarem em mim para prefeito municipal, podem ter certeza que vou cumprir minhas promessas. Com certeza. Viva o seu fungêncio! Viva! E que melhor maneira de mostrar isso do que o hospital, que está sendo construído para benefício de todos vocês! Viva o seu fungêncio! Viva! Os que não estão comigo! É. Por que não estão aqui? Como podem ver, a minha família está presente, me acompanhando para testemunhar que o meu único interesse é o bem-estar e a felicidade do meu povo! Viva a família! Viva! O que a senhorita Marina faz aqui? Eu acho muito estranho, porque, pelo que eu sei, ela não suporta o seu fungêncio. Eu sei! As pessoas estão me confundindo com a Marina. Isso vai ser muito divertido. Empacotadora Netuno. É isso! Como fez para chegar antes de mim na empacotadora? Do que está falando, Linton? Eu cheguei faz tempo e não saí para nada. Será que com essa história das eleições eu estou ficando louco e vendo tudo dobrado? Juro que acabei de encontrar a senhorita agora mesmo na rua. Não. O mar. Eu não o conhecia. Eu nunca tinha visto isso. Como é grande e tão lindo. Olinto, com certeza me confundiu com outra pessoa. Juro que não, senhorita. Eu mesmo vi com esses olhos de águia veracruzana. A minha visão é perfeita. É sério? A pessoa que eu encontrei era igualzinha à senhorita. Eu até falei com ela. Estranho. Essa pessoa pode ser parecida comigo, mas é evidente que não era eu. Eu acho que as eleições deixaram você um pouco cansado, não é? Está vendo coisas que não existem? Meu amor, o que faz aqui? Estava procurando você para me despedir. Está bom. Hoje você está um pouco diferente, mas continua linda. Olha. Meu anjo, eu não quero que... Que sofra, nem... Que chore pela conversa de ontem com a dona Mercedes. Olha, eu quero que meus lábios... Amenizem seu sofrimento. E que um beijo de amor... Faça você esquecer essa dor. Que tal? Eu quero que você esteja. O que foi, Marina? Por que está assim? Eu não sou a Marina. Meu nome é Madalena. Que tipo de brincadeira é essa? Não, não é nenhuma brincadeira. Meu nome é Madalena. Sou a irmã gêmea da Marina. Lúcia, muito obrigada por vir comigo e me ajudar com a fisioterapia da minha mãe. Não precisa me agradecer. Você e sua família são muito bacanas comigo. Porque você é uma boa mulher. Por isso, Lázaro se apaixonou por você. Segundo Lázaro, ele foi trabalhar no estaleiro, mas quem me tira da cabeça que ele anda com aquela mulher? Aqui ele estava beijando. Eu nunca vi o rosto dela, mas na verdade eu poderia encontrá-la e nem a reconheceria. Ela também não viu você? Não, ela estava de costas. Eu só vi o Lázaro. Entendo o que sente. Mas não se preocupe. Em breve as coisas vão se resolver. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Não me olhe assim. Como se eu fosse um fantasma. Não é a primeira vez que me confundem com a Marina. Mas não pode ser. É impossível. Olha, eu nunca imaginei que a Marina pudesse ter uma irmã ou... Pelo visto, ninguém disse nada, ninguém sabe nada, mas eu também soube há pouco tempo. E a Marina sabe de você? Sabe que está aqui no povoado? Por que veio? Eu vim pra isso. Pra conhecer a minha irmã. A Mercedes tem evitado que a gente se encontre, mas eu não posso mais esperar. Então, dona Mercedes também não sabe que você está aqui. Ninguém sabe que eu estou aqui. Mas quem é você, hã? Por que sabe tanto da minha mãe e da minha irmã? O que une você a elas? Bom, é uma história um pouco longa pra contar. Eu tenho tempo. Quero que me diga tudo o que sabe sobre a Marina. Eu preciso saber quem é ela de verdade. Porque apesar de ser minha irmã, eu não sei nada dela. Lúcia, eu não sabia que você estava aqui. Ai, acontece que eu vim deixar uns papéis da dona Marina e aproveitei pra ajudar a cuidar da dona Beatriz. Ah, muito bem. E como você está? Gostando do seu trabalho na empacotadora? Sim, na verdade sim, estou muito contente. Estou aprendendo muitas coisas e às vezes é meio complicado, mas eu gosto muito. Ficou feliz em ouvir isso. E sim, é verdade, às vezes é complicado, mas vale a pena. Aliás, eu tenho que voltar à empacotadora. Tenho que entregar alguns relatórios de produção e eu já estou atrasada. Bom, então eu não vou atrasar mais você. Se cuida. O senhor também. Até logo. Continuo sem conseguir localizar a Madalena. Onde ela está? Onde ela pode ter ido? Já liguei para o taxista e para as moças para que nos ajudem a procurá-la. Vamos torcer para a senhorita não beber de novo. Ai, pelo amor de Deus, não diga isso, Alicia. A Madalena não vai ter uma recaída. Ela não pode ter e não vai ter. Quer que eu ligue para o detetive Artila para que a procure também? Eu já fiz isso. Os homens dele estão procurando. Ai, meu Deus. Eu imploro que a minha filha não tenha ido embora para sempre. O que está esperando? Por um acaso é algum crime falar sobre a Marina? Não, mas é claro que não. Mas baixa a voz. Sabe, a Marina é uma grande mulher. Mas sabe, se a dona Mercedes não falou sobre ela, então ela deve ter esses motivos e eu prefiro respeitar. Você não sabe de nada. Se a Mercedes não disse nada, é porque a Marina não sabe que eu existo. E por isso estou aqui. Para conhecer ela, falar com ela. Tá, mas eu acho que você cometeu um erro ao vir a este povoado sem avisar sua mãe. Deveria confiar um pouco mais nela, porque o que a dona Mercedes quer é evitar que você e sua irmã se magoem. Mas eu já estou aqui e não vou embora sem ver a Marina. Vai me levar até ela ou vou sozinha? Eu vou fazer isso no momento certo. Mas antes, eu gostaria de conversar com você, conhecer você melhor. Escuta, a sua irmã tem que ser preparada para uma notícia dessas, ainda mais nesse momento. Como quiser. Vamos ver que surpresas mais me aguardam, não é? Eu percebi que você estava observando o mar. É a primeira vez que eu o vejo. Primeira vez que vê o mar? Sim. Onde morava? Eu morava na capital. Ficou emocionada em ver o mar? Sim, fiquei emocionada em ver o mar. Nossa, não achei que pudesse se emocionar, porque você demonstrou ter um jeito meio grosseiro. Mas acredite, me emocionei sim. Ah. Eu sofri muito, você não me conhece. Eu me faço de forte com a Mercedes, porque... Apesar de saber que é minha mãe, tem algo que não me deixa perdoá-lo. E eu sei que a Marina reagiu assim também. Pois é, é verdade. Pelo jeito, reagiram da mesma forma. Mas a Marina prometeu que... Quando os sentimentos dela se acalmarem, ela vai pensar. E por que não promete a mesma coisa? Não, eu não prometo nada a ninguém. Tá bom. Por enquanto, eu não vou insistir. Se quiser, pode continuar olhando o mar pela segunda vez na vida. Enquanto eu faço uma ligação. Tudo bem, mas... Prometa que depois vai me levar pra conhecer a minha irmã. Tudo bem. Se você se comportar. Dona Mercedes. Damien, como vai? Ah, bem na medida do possível. Eu liguei pra dizer... Que a sua filha Madalena... Tá aqui no povoado. O quê? Tá aqui no povoado.